Santa Catarina, Florianópolis e Joinville foram as únicas cidades a receber a vistoria. Aqui ao meu lado, o presidente da FELEG, da Fundação de Esportes aqui de Joinville, Jorge. Como que foi a vistoria feita ontem pelo perito aqui na Arena? A vistoria eu acho que foi bem contento, né? Veio uma pessoa da Arena, uma empresa brasileira que está credenciada junto ao comitê organizador da FIFA para fazer a vistoria desses locais possíveis de treinamento de base camp para uma seleção na Copa 2014. Foi o senhor Ayrton que esteve aqui, ele andou por toda a Arena, fotografou, recebeu todo o material que a gente tem da Arena, plantas, tudo eletronicamente foi passado para ele. Respondemos um questionário bem completo e nós temos confiança que Joinville possa estar entre as 64, não é cidades, são locais de cidades que ofereceram para possíveis campos de treinamento. Já tinha sido feita em maio uma visita do Lali Werneck, que é um outro vistoriador da FIFA alemão, que fez a parte hoteleira e ontem foi a parte aqui do estádio. Mais de 100 detalhes foram vistoriados ontem aqui na Arena Joinville. Quais são os métodos de avaliação? Olha, uma coisa que deixou a gente bem satisfeito e com boas esperanças é que a Arena Joinville é um estádio moderno, uma concepção moderna, tudo que ele olhou aqui realmente está dentro dos padrões hoje exigidos pela FIFA, inclusive a amostra do gramado, tudo foi tirado foto, tudo da terra, que é o do solo, que está abaixo da grama. Então assim, a gente tem uma expectativa muito boa. Obrigada, presidente. E não é só o povo joinvilense que pode ganhar esse presente, até porque as duas cidades, Florianópolis e Joinville, podem sim serem credenciadas e serem centros de treinamentos para os times que vão vir na Copa de 2014. Emeline Souza, do norte do estado, eu volto aos estúdios em Florianópolis.